Estou em Montpellier, Vermont. Doze heróis e civis estão mortos. Muito mais estão feridos. O Capitão Pátria e a Vought vão dizer que foi o super vilão e que está tudo sob controle. Mas não está. Foi o Soldier Boy. Eu sei que parece loucura, mas o Soldier Boy não se importa em proteger americanos. E acho que ele nunca se importou. A maioria dos heróis não se importa com vocês. Só se preocupam com a própria imagem e... o Capitão Pátria é o pior deles. Ele está ferindo pessoas. Ele fez alguma coisa com a Maeve. Eu não sei o que vão fazer comigo por dizer a verdade. Mas eu vou continuar fazendo isso. E eu deveria ter feito isso antes. Eu sinto muito. E mais uma coisa. Eu não sou mais a Luz Estrela. Meu nome é Anne Januari. E eu parei com essa merda.